Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sétimo ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre localização de pontos no plano cartesiano. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, vamos entender aí um pouquinho sobre o plano cartesiano. Você já ouviu falar em plano cartesiano? Em diversas situações do nosso cotidiano nós utilizamos códigos para facilitar a localização de alguma coisa ou algo. Algumas dessas situações são simples, como a localização de uma poltrona em um cinema ou em um ônibus. Já outras são um pouquinho mais complexas, como aquelas que utilizam sistemas de localização por satélites para determinar um ponto específico em qualquer lugar do planeta. Esses sistemas de localização, eles se desenvolveram com base nas ideias do filósofo francês René Descartes. Então em 1637 ele publicou o tratado, conhecido como discurso sobre o método, em que apresentava uma maneira de localizar pontos e figuras em um sistema baseado em dois eixos que se cruzam em um único ponto. Então esse sistema que introduzia a noção de coordenadas, ele foi aperfeiçoado no decorrer do tempo e anos mais tarde, em homenagem a Descartes, ficou conhecido como plano cartesiano. Muito bem. Então o plano cartesiano é formado por duas retas numéricas perpendiculares entre si. Isso significa que onde as duas retas se interceptam é formado um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Mas esse fato tão importante não poderia simplesmente passar despercebido, né? Então é por isso que esse único ponto onde as duas retas se cortam é chamado de origem do plano cartesiano. Bom, então observe aí aonde fica essa origem, né? Seria exatamente esse ponto aí onde os dois eixos, as duas retas se tocam ou se encontram, né? Então vamos para um primeiro exemplo. Ronaldo traçou duas retas numeradas perpendiculares em uma malha quadriculada. Depois ele representou alguns pontos nessa malha. Observe os pontos aí. Muito bem. Então podemos indicar a posição desses pontos por meio de dois números, né? Que chamamos de pares ordenados. Muito bem. Então indicamos o ponto I, né? Que seria esse ponto aí que está com uma corzinha diferente, né? Ele está aí indicado de vermelho. Ele pode ser indicado por 6, 1, né? Então esse 6 aí seria a representação da coordenada aí no eixo X e o 1 seria a coordenada aí no eixo Y, né? Deste ponto. E o ponto J teria aí coordenadas 1, 6, certo? Coordenada 1 lá no eixo X e coordenada 6 no eixo Y. Muito bem. Então veja que o primeiro número, ele corresponde à posição do ponto na reta horizontal, né? Que nós chamamos aí de reta X ou eixo X. E o segundo, a posição na reta vertical, chamada aí de reta Y ou eixo Y. Então note que o ponto A já se apresenta com a indicação de suas coordenadas. Vocês estão vendo aí o ponto A, né? Na malha quadriculada, o ponto A ele já aparece aí com a sua representação, né? Indicando aí suas coordenadas, né? Então as coordenadas do ponto A seriam 4 no eixo X e 6 no eixo Y. Continuando ainda esse exemplo, observe que o ponto D, né? Temos aí o ponto D, vocês encontraram o ponto D? Todo mundo já viu o ponto D? Ele foi representado no ponto de encontro das duas retas, certo? Então esse ponto é indicado pelo par ordenado 00, né? E é o que chamamos de origem. Então observe que o ponto D está bem localizado, bem na origem. Então que ponto pode ser indicado pelo par ordenado 54? Então qual é o ponto que está exatamente em cima, né? Aí das coordenadas aí de 54, né? Do ponto 54. Então se você acha que é o ponto F, você acertou. O ponto E, ele pode ser indicado por qual par ordenado? Você está vendo aí o ponto E? Então quem seria o par ordenado que representaria a localização do ponto E? Seria o par ordenado 2, 2. 2 no eixo X e 2 no eixo Y, certo? Que ponto pode ser indicado pelo par ordenado 0, 5? Então observe aí que nós temos a coordenada 5 no eixo Y, né? E no eixo X seria 0, né? Zerada aí no eixo X. Então esse ponto seria o ponto H. Muito bem. Então ainda sobre o plano cartesiano, a verdade é que quando se fala em plano cartesiano, essas retas numéricas perpendiculares, elas possuem um nome específico, né? Que eu já mencionei aí anteriormente. Elas são chamadas de eixos. E mais especificamente de eixo horizontal e eixo vertical. O eixo horizontal também é conhecido como eixo X ou eixo das abscissas. Enquanto o eixo vertical também é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Então observe aí, né? Esses eixos se encontrando aí na origem, né? Então nós temos o eixo Y aí como eixo das ordenadas e o eixo X como eixo das abscissas, certo? Depois de falarmos bastante, né? Sobre os eixos do plano cartesiano, então é fato que eles dividem o plano como um todo em quatro regiões, certo? Então essas regiões aí, elas são chamadas de quadrantes. E por isso, deve ser do conhecimento de vocês que um plano cartesiano possui quatro quadrantes. Então observe aí a localização do primeiro quadrante, né? E se a gente fizer um giro aí no sentido anti-horário, o próximo quadrante aí após, logo após o primeiro, seria o segundo quadrante. Em seguida teremos lá embaixo o terceiro quadrante, né? E em seguida, mantendo aí esse giro anti-horário, teríamos o último quadrante que seria o quarto, certo? Então falando aí sobre vértices de um polígono no plano cartesiano, observe na figura ao lado aí que nós temos o triângulo ABC, estão vendo? Esse triângulo, ele tem coordenadas dos vértices igual a... Bom, vamos ver primeiro o vértice A. Quais são as coordenadas do vértice A? Vocês identificaram aí coordenadas 1 e 1, certo? Ponto B lá, que seria o nosso vértice B do nosso triângulo. Quem seriam as coordenadas desse ponto, né? Desse vértice seriam as coordenadas 2, 3. E nós temos também o ponto C, que indica o vértice C desse triângulo, e ele tem coordenadas 3, 2, certo? Muito bem, então essas seriam aí as coordenadas, né? Do vértice, dos vértices de um polígono, né? Construído aí dentro do plano cartesiano. Vamos para o segundo exemplo. Observe o quadrado que Marta desenhou no plano cartesiano. Então quais são as coordenadas de seus vértices? Bom, da mesma forma que nós observamos lá no triângulo, no exemplo anterior, nós também vamos fazer aqui com o quadrado, né? Que Marta desenhou. Então vamos começar aí pelo ponto A, né? O vértice A, né? Que seria o nosso ponto A aí, ele tem coordenadas 3, 3, certo? O vértice E tem coordenadas 3, 1. Observe que a primeira coordenada sempre diz respeito ao eixo X e a segunda ao eixo Y. O ponto F, né? Que seria o vértice F desse quadrado, tem coordenadas 5, 1. E o ponto G, que seria o vértice G desse quadrado, ele apresenta coordenadas aí 5, 3, certo? Muito bem. Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Observe a representação do bairro em que Joana mora. Cada linha representa uma rua desse bairro, né? E cada quadrinho seria uma quadra. Então observem aí, né? Que nós temos uma figura que é um plano cartesiano aí, né? Onde nós colocamos uma malha quadriculada aí para identificar quem seriam as ruas desse bairro da Joana e quem seriam aí as quadras, certo? Então continuando aí o nosso exemplo 3, temos que a casa de Joana se localiza numa esquina, né? Bem no ponto de coordenadas 2, 1. Então ela saiu de sua casa, então observe aí a casa de Joana, né? No ponto 2, 1. Estão vendo aí? Então nós vamos representar por J a casa de Joana. Então ela saiu de sua casa, então ela seguiu aí, né? O sentido norte e caminhou por 4 quadras até o ponto A. Estão vendo aí o ponto A? Muito bem. Então após essa caminhada, ela deu um giro de 90 graus e caminhou no sentido leste, né? Por 2 quadras, certo? Até chegar no ponto B. Bom, após esse movimento, ela deu mais um giro de 90 graus e caminhou uma quadra no sentido norte até o ponto C. Depois, Joana continuou o seu percurso passando pelo ponto D com coordenadas 9, 6, 9 no eixo X e 6 no eixo Y. E em seguida, né? Ela foi até o ponto E, né? E parou neste ponto. O ponto E tem coordenadas 9 no eixo X e 3 no eixo Y, certo? Muito bem. Então observe aí que Joana parou exatamente no ponto E. Então nessa questão nós podemos observar aí, né? A questão das localizações dos pontos que Joana se movimentou aí dentro, né? Do seu bairro. Nós podemos identificar os pares ordenados desses pontos e as mudanças de direções e giro aí que Joana realizou, certo? Então, finalizando nossa aula, né? Lembre-se que na aula de hoje nós estudamos a origem do plano cartesiano e seus elementos. Além disso, também nós aprendemos como localizar pontos e versos de um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então foi uma aula, né? Que você conseguiu compreender um pouco mais sobre o plano cartesiano e se localizar, certo? Então não deixe de assistir as nossas próximas aulas. Se você quer assistir novamente essa aula você pode acessar a plataforma Eduque. E bons estudos e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma